A Dayane e eu temos um recadinho pra dar pra você aqui no Leitura de Ouvido. É, temos muitas ideias pra modernizar o podcast, mas pra isso a gente precisa da sua ajuda. E o caminho é o financiamento coletivo. Então entra em apoia.se barra leitura de ouvido que você pode participar do nosso financiamento contínuo lá mensal. Assim você vai apoiar muito a literatura e o nosso trabalho que a gente ama fazer. E tem também algumas recompensas pra quem estiver com a gente mensalmente neste apoio. É, o Leitura de Ouvido é feito por nós dois apenas, né? Então é um trabalho muito árduo que a gente coloca muito tempo e dedicação em cima. E com seu apoio a gente vai poder continuar e ainda melhorar o nosso podcast. Entra em apoia.se barra leitura de ouvido e vem com a gente pra essa jornada de herói. Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Hoje vamos trazer o conto O Inventor, de Flor Bela Espanca. A gente já fez um conto da Flor Bela. É o episódio 31, então depois vai lá e escuta também A Morta, de Flor Bela Espanca, que é um conto muito legal. Em ambos A Morta e o conto de hoje, que é O Inventor, eu gosto muito do estilo da Flor Bela, que é um jeito simples de escrever, mas que tem muito escondido, muito nas entrelinhas, no subtexto, que fica pro leitor desvendar e descobrir tudo que ela quis dizer com aquelas frases simples, né? É isso aí, Lucas. A Flor Bela Espanca, ela tem sido considerada, e muito justamente, a figura feminina mais importante da literatura portuguesa dos últimos tempos. Mas a Flor Bela, em vida, publicou pouco. O livro mais conhecido dela é o livro de Soder Saudade, e tem mais um livro também, é o livro de Mágoas. Só que a maioria da produção dela, que ela ficou muito reclusa durante sua vida curta de apenas 36 anos, foi publicada postumamente, como este livro que está, estes dois contos que a gente já trouxe pro nosso Leitura de Ouvido. O fato interessante sobre O Inventor, que é o conto de hoje, é que a gente tinha acabado de gravar a narração pra esse episódio, e a gente assistiu um filme do estúdio Ghibli, dirigido pelo Raio Miyazaki, chamado Vidas ao Vento. E, coincidentemente, o filme tem muito a ver com esse conto. Então, se você se interessar, vai depois lá na Netflix e assista o filme. Não diria que ele é a mesma coisa, ele tem uns conflitos bem diferentes, mas ele lembra muito, de um jeito estranho, assim, esse conto também. Então, seria interessante você ter essa experiência de consumir o filme após consumir o conto. É, fica aí essa dica Interartes, bem interessante. Eu vejo muito no Inventor uma busca incessante por felicidade, sabe? Uma busca, uma busca, uma vida toda, e acho que isso foi muito bem representado. É, e como todas as coisas da vida, acaba vindo de um lugar inesperado, o grande eureca do Inventor. Boa leitura! O Inventor, de Flor Bela Espanca. Era pequê roxinho, ainda engatinhava, e já queria ser marinheiro. A sua minúscula bacia de três palmos, onde, em três litros de água, a mãe lhe mergulhava todos os dias o corpinho rechonchudo e tenro de magnólia carnuda toda aberta. Já era para ele o mar, o mar imenso, a extensão infinita, com todas as suas maravilhas, as suas vagas enormes, os seus embustes, as suas traições. Com as mãos pequeninas de deditos escancarados como os raios de uma estrela, audacioso e aventureiro, fazia as ondas maiores, desencadeava tempestades. Com os alitos arregalados, debruçava-se no abismo. Contemplava estático as misteriosas profundidades, a água a tremer em zigue-zagues irisados e o cobre da bacia a faiscar no fundo, amarelo como o oiro. De vez em quando, fazia naufrágio. Pernas ao ar, num pânico indescritível, berrava como um possesso, todo inundado, a sua bela valentia por água abaixo, procurando as saias da mãe para se agarrar, como um náufrago a valer a mais pequenina tábua de salvação. Cresceu. E com ele, a sua grande mania de patinhar. A mãe costumava dizer, meio a rir, meio zangada, que tinha raça de pato. De manhã, depois do almoço, saía de casa muito lavado, muito limpo, o bibi de quadrados azuis e brancos, irrepreensivelmente passado a ferro, o cabelo numa risca muito direita, as botas de cordovão muito amarelinhas, para ir falar à avó. Há uma avó que nunca conseguia pôr-lhe em cima os olhos cansados, ainda escuros e úmidos, como duas amoras dos campos. O tanque da horta dos senhores ramalhos ficava a dois passos no caminho da casa da avó. Que tentação! E se ele fizesse como o petit chaperron rouge? E se ele fosse ver a água? Vê-la só, mais nada! Não queria rasgar o bibi, nem desmanchar a risca do penteado, nem sujar as botas, é claro, nem por sombras. Mas por ir ver a água, só vê-la! Não era caso para que, num segundo, lhe desabassem em cima todas aquelas catástrofes. Era evidente, claríssimo, como a própria água do tanque da horta dos senhores ramalhos. A consciência, esse rabugento desmancha prazeres e afalando cada vez mais baixo. As rugas da testa, cavadas no esforço da concentração, alisavam-se. Os doces olhos garços enchiam-se-lhe já do infinito prazer, da alegria triunfal e sã, de se mirarem num grande espelho movediço e claro. Vencia a tentação. Nem as tentações se fizeram para outra coisa. O tanque, ao longe, no meio dos salgueiros, parecia de prata. Cheirava fresco. O peito dilatava-se-lhe de satisfação. Deitava-se ao comprido, sobre o rebordo de pedras. Reclinava a cabecita morena sobre o braço estendido. A mão, pendida num gesto quase sensual, afagava a água, que se abria tépida e a envolvia com doçura. E se ele descalçasse as botas e arregaçasse os calções? Poderia meter-se lá dentro. A água não lhe chegava com certeza aos joelhos. As pestanas batiam frementes, como que para velar o fulgor das duas pupilas cobiçosas. A mão mergulhava mais fundo na água clara. Ai, lá molhar a manga! E se ele despisse o bíbe e a blusa, era melhor não correria o sério risco de se tornar a molhar. A tentação pôs novamente o manto furta-cores da prudência. E a consciência enganada aprovou a sofismática verdade. Num relâmpago, como quem tem medo de refletir ou de se enganar, ele o que despe a blusa e o bíbe. Fica um instante pensativo. O trabalho que tem para arregaçar os calções é o mesmo que para os tirar de vez. Tem um ar de grande decisão. Resolve-se pelo remédio mais radical. Despe-se todo. As botas são desapertadas no ar. De tentação em tentação, de fraqueza em fraqueza, os compromissos de consciência levam o homem honrado à prática de todos os crimes. Eilo completamente nu. O corpito moreno e magro de garoto azulgado brilha ao sol, que, atravessando os ramos verdes dos salgueiros em volta, o vai acariciar de fugida. A água fuge chapeada de claridade. De um salto, atira-se a água. Os olhos fecham-se-lhe de voluptuosidade. Lá na curva das fartas pestanas escuras descidas sobre os olhos, qualquer coisa da sensualidade de um corpo de mãos suaves de mulher acariciar-se. A água faz um glu-glu indolente e melodioso. E vai estraiar-se em pequeninas vagas no rebordo de pedra. Um melro, quase azul à força de ser negro, espreita o malicioso camarada, por entre os ramos dos salgueiros, de um verde mais intenso, mais cru na tarde que sobe resplandecente. E o pequeno nada. Chapinha, mergulha, estira-se, patinha como um deus das águas, ébrio de vida moça e livre, sob a carícia do sol, que lhe morde a carne morena coberta de pequeninas gotas erizadas. As horas passam. Correm velozes como gamos perseguidos. A tarde avança. O sol declina no horizonte. Corre uma brisa mais fresca à superfície da água encrespada. Os salgueiros inclinam-se mais, presos da singular melancolia que as coisas tomam ao sentir os furtivos passos da noite. O garoto acorda do seu êxtase. Oh, meu Deus! A primeira impressão é desagradável. É uma impressão de frio, de angústia, de remorso, que lhe aperta a alma de passarinho. Depressa. Um salto para o rebordo de pedra. Enfia os calções num segundo. Veste a blusa ao contrário. E os botões do bibi, mal seguros, saltam-lhe todos sob os movimentos convulsivos das mãos. As meias, das avessas, agora as botas, os atacadores, três voltas em redor da perna e pronto. Não há tempo para apuros. Meu Deus! É quase noite! Debruça-se na água, o cabelo encharcado, caem em melenas sobre a testa. Parece um ladrão, que irá dizer a mãe e a avó, coitadinha. Os olhos encheram-se-lhe de lágrimas, sobem-lhe soluços à garganta. Mas, como é valente e já sabe, tão pequeno ainda, tomar corajosamente a responsabilidade dos seus actos, enxuga a pressa as lágrimas à ponta do bibi molhado, engole os soluços. E, assobiando uma música de que é laureado o compositor, mãos nos bolsos, cabeleira ao vento, toma galhardamente o caminho de casa. A mãe recebe mal o pequenino fauno. Depois de um ríspido sermão que ele não entende, despe-o de repelão, dá-lhe de sear e mete-o na cama sem o doce beijo das boas noites. A alma de passarinho faz-se ainda mais pequenina. A boquita moada alonga-se num beicinho triste, volta-se para a parede numa grande renúncia de todas as coisas boas deste mundo e fica-se a dormir como um bem-aventurado. De noite, porém, não tem sossego. Sonha com o tanque, põe a cama numa desordem indescritível, toda a roupa num alvoroço, os braços e as pernas são uma adobadora. A mãe que se levanta a cobri-lo uma dúzia de vezes não pode deixar de sorrir ao vê-lo nadar, muito aplicado, com uma expressão de grande seriedade sobre o travesseiro, com a camisa de noite arregaçada até o pescoço. Na escola, mais tarde, é um tormento para lhe captar em atenção, toda virada para o exterior, incapaz do menor esforço de concentração. Não está um momento quieto, todo ele é movimento e vida. Das folhas arrancadas aos cadernos de contas e aos livros, faz espetaculosos chapéus armados de almirante, constrói frotas poderosíssimas, se põe a navegar no mar largo de uma grande barrica, onde a professora guarda a sua provisão de água com que, ao cair da ardente tarde à lentejana, mata as sedias violetas e aos lírios de seu pequeno jardim de padricura. Adormece, abraçado a um barco de cortiça e velas de pano cru, que o pai lhe deu um dia de anos. Os presentes de Artaxerxes faluíam sorrir de desdém perante a dádiva principesca. Já o homenzinho, nas longas noites de inverno, acocorado à chaminé onde o madeiro crepita, lê embevecido, horas a fio, todo o Júlio Verne, histórias de piratas e corsários. O navio fantasma enfeitiça-o. Os naufrágios heróicos entusiasmam-no. Foi durante anos todos os capitães de navios naufragados morrendo no seu posto, aos vivas a Portugal. No liceu, sonha com a escola naval. É uma ideia fixa. Ponha um gato abandonado, repelente, todo pelado, encontrado numa suja travessa das imediações do liceu, o nome de Marujo. A uma galinha, a quem endireitava uma perna quebrada, ficou-lhe chamando canhoneira. O cão, seu companheiro de folhas, chamava-se Almirante. No dia em que, pela primeira vez, envergou a linda farda da escola, quando o estreito galão de aspirante lhe atravessou a manga do dolman azul escuro, foi como se São Pedro abrisse diante dele, de par em par, as bem-aventuradas portas do paraíso. Era marinheiro. Sabe lá outra gente o que é ser marinheiro? Para ele, ser marinheiro era a única maneira de ser homem. Era viver a vida mais ampla, mais livre, mais sã, mais alta que nenhuma outra neste mundo. O seu forte coração, sedento de liberdade, era no seu rude arcaboiço de Marujo, como um pequeno jaguar saltando do fundo da jaula, estreita e lôbriga, contra as barras de ferro que o rei tem afastado da selva rumorosa. Ao pôr pela primeira vez o pé num navio, lembrou-se do tanque da sua infância e sorriu. O mesmo clarão de Dantes, de fascinação e de triunfal alegria, iluminou-lhe os olhos garços, as pálpebras tiveram o mesmo estremecimento de voluptuosidade e cobiça. O rio sempre era maior que o tanque de outrora. Quando viu fugir Lisboa, afogada nas sombras violetas do crepúsculo, e se lhe deparou todo o mar na sua frente, a sua alma audaciosa, rubra do sangue, a escachoar dos seus inquietos vinte anos, tomou posse do mundo num olhar de desafio. Quando voltou, porém, meses depois, vinha desiludido, furioso contra o seu sonho, que se tinha ido quebrar com todos os sonhos, insulso e embusteiro, de encontro à banalidade ambiente. Aquilo, afinal, era uma amassada, uma tremendíssima amassada. O mar, todo igual, monótono embalador de indolências. Não havia corsários nem piratas. Um navio fantasma era um fantasma dos seus sonhos de outrora. O mar era muito mais lindo nos livros e nos quadros. Os poetas e os artistas tinham um nofeito maior do que ele era. Afinal, era pequenino como o tanque, acabava ali perto. Não tinha sido preciso arriscar nem uma só parcela de vida. Não havia no seu navio mulheres e crianças a salvar. Não havia naufrágios heróicos. O capitão nenhuma só vez teve ocasião de ir ao fundo, no seu posto, ao vivas da Portugal. E sorria com uma grande ironia nos olhos claros de expressivo olhar de lutador. Renegou o seu culto sem pesar nem remorsos, com a mais completa das indiferenças. E de um dia para o outro, o mar que tinha sido a grande quimera da sua ardente imaginação de meridional, que tinha sido sua noiva, a sua amante nos dias felizes de adolescência, foi atirado para o lado, no gesto negligente de um bebê que atira pela janela fora uma concha vazia. Aquilo, afinal, era uma maçada, uma tremendíssima maçada. E os olhos claros, investigadores, de olhar acerado como o das aves de rapina, procuraram ardentemente outra coisa. Franziu os sobrolhos no ar recolhido, o concentrado de quem escogita, de quem procura uma solução difícil, olhou o céu profundo e achou. Um avião. Era aquilo mesmo. Ser aviador é melhor que ser marinheiro. É abraçar ao mesmo abraço o céu e o mar. Na linguagem dos símbolos, a âncora, definindo a esperança, nunca poderá valer as asas que são a libertação. A âncora agarra-se ao fundo e fica. As asas abrem-se no espaço e penetram o céu como um desejo de homem, a carne palpitante de uma virgem que possui. Seria aviador. E foi. Quando pela primeira vez voou, não se esqueceu de sentar na carlinga, ao seu lado, ao lado do seu coração, aquela que dali em diante seria a companheira de todos os dias, a companheira indefectível de todos os aviadores, a morte. Mas um dia começou a pensar que aquilo assim não tinha jeito. Queria ver o céu coalhado de asas como o mar de velas. Queria ver asas por toda a parte. O homem podia lá estar à mercê dos espasmos da natureza, dos seus caprichos, dos vendavais, dos nevoeiros, das manias de um motor? Podia lá ser? Revoltado, franze a testa, encrespa as sobrancelhas, reflete, pesa os prós e os contras, resolve-se. E lá vai ele a conquista de sua nova quimera, do seu novo velo de ouro. Havia de inventar um motor perfeito, sem caprichos nem manias. Das suas mãos, sairia resolvido o ar do problema. Não teria sossego nem descanso enquanto não conseguisse animar com o poder de sua inteligência e da sua vontade, a inércia do ferro e do aço, enquanto não desse forma palpável ao seu novo sonho, ao seu poderoso sonho de orgulho, do trágico orgulho humano, que desencadeia as avalanchas e arremessa sobre as cabeças erguidas os maus destinos à espreita. Trabalhou dia e noite, fugiu dos camaradas, no bulício do mundo e das suas tentações. Como um trapista na sua cela, encerrou-se no seu grande desejo e teimou, teimou, sem um desfalecimento, sem uma quebra de vontade, da sua vontade, que ele tinha erguido até ao máximo, que ele tinha educado até pedir-lhe tudo, até a guilhoala de pés e mãos. Chicoteada e vencida, a sua grande ideia, ideia que era o seu máximo estímulo, difícil, está feito, impossível, far-se-á. Às vezes, caía exausto, com a cabeça pendida sobre a secretária, onde passara a noite a alinhar cifras, a enegrecer de algarismos, folhas e folhas de papel. Passou um ano, um imenso rosário de horas, brancas e negras, horas de entusiasmo, horas claras que tudo iluminavam em volta, em que tudo parecia fácil, luminoso e claro. Horas de desilusão, de fadiga, de onde saía a mais firme da sua resolução, as rugas da testa mais cavadas, o olhar mais profundo, mais cheio da ideia fecunda que o trabalhava. Um dia, julgou ter achado, ó, aquele dia, a embriaguez do homem que se igualou a Deus, o coração a bater, a bater, a sentir-se grande demais para um peito tão pequeno, para um tão mesquinho destino. A umidade das lágrimas em passear o olhar gigante que se esquecera num momento de ter nascido pigmeu. O artista, o poeta, o inventor de novos símbolos, de novas formas, o criador de movimento e de vida, todos os que desbravam caminhos, os que talham, abrem, por entre os matagais selvagens e os campos estéreis da ignorância e da banalidade, as belas estradas largas do pensamento e das ideias, esses que me compreendem e que o compreendam, as palavras são o muro de pedra e cal a fechar o horizonte infinito das grandes ideias claras. Nunca fora tão feliz, nem se sentira tão desgraçado. Os dias que se seguiram foram um tormento delicioso, um inquieto inebriamento que o trazia como que pairando acima das realidades terrestres. A montagem das peças, as experiências, todo o gozo paradisíaco dos seus sonhos realizados arrastavam-no para além da vida, para além do mundo sensível numa esfera de quase loucura, de múltiplas sensações inverossímeis, de emoções profundíssimas e raras. Manejava as peças uma por uma, em gestos de uma infinita suavidade, com um olhar, com um sorriso de ternura que faria ciúmes a uma amante. A tarde da definitiva experiência, experiência que dera a certeza dos mais belos resultados, passou a ele numa febre de orgulho, em cálculos de ambição, de glória e de riqueza, como um monarca de outros tempos contando o oiro e as pedrarias que as caravelas lhe traziam das misteriosas índias longínquas. À noite, depois dessa tarde memorável, depois do motor desmontado, dos preciosos papéis fechados no envelope lacrado, pois da carta escrita ao diretor da aviação, a que impedia nomeasse uma comissão para avaliar os resultados práticos do novo motor que tinha inventado, com a cabeça a escaldar, o pulso como um cavalo ao galope, febril, ansioso, resolveu sair. Dar um passeio sozinho, procurando como um calmante a frescaragem da noite, que descia sobre a cidade frenética como um monge sereno e plácido de negro capuz a murmurar orações confusas. No seu passeio, procurou instintivamente as ruas escuras, as ruas solitárias. Depois de dezenas de voltas e reviravoltas, sem saber como, foi dar consigo à beira do tejo, um degrau de pedra formando um esplêndido banco. Ali próximo, esta aparição foi providencial à sua fadiga. Sentou-se, olhou o rio, que faiscava a claridade da pálida lua de agosto. As grandes carcaças dos navios imóveis manchavam o rio de esguia e sombras escuras. Pensativo, apoiou a cabeça nas mãos, os cotovelos nos joelhos. E uma grande paz desceu subitamente sobre ele, vinda da noite, da escuridão, talvez do seu humilde destino de homem. Entrou-lhe no coração cansado como uma branda alufada de ar puro num quarto abafado de doente. Realizar os seus sonhos, todos os seus sonhos, que havia mais agora? Já os homens podiam sucar os ares sem medo aos vendavais, as cóleras brutais da natureza. Já o céu se podia coalhar de asas como o mar de velas. Todo homem poderia ter, sem perigo e sem riscos, a cobiçada sensação de comandar nos elementos como um semideus. A ideia de toda gente andar lá por cima com a tranquilidade de que enrola do elétrico o seu sorriso de gavroche de outros tempos deu-lhe ao rosto a maliciosa e amarga expressão de quem ousa tocar no mistério sagrado e poeril. Sem riscos, sem perigos. A ideia que a princípio fizeram sorrir trouxe-lhe agora à mente um mundo de coisas em que nunca pensara. Sem riscos, sem perigos. Pôs-se de pé num salto. A frase assim, nua e crua, revoltava-o. Num relance, abrangeu todo o alcance da sua obra, do seu esforço titânico, de tudo o quanto tinha realizado. Ah, não! Isso não! Mas era uma cobardia, afinal, o que ele tinha feito? O que ele alcançara depois de dias e noites de um trabalho de gigante? O seu grande invento, donde tirara toda a sua soberba, onde filiara todos os seus cálculos de ambição e de glória, não passava, afinal, de uma má, de uma feia ação, de uma cobardia. Um aviador, um cavaleiro, São Perra, São Ruprush, que toma posse do céu, que abre as suas gloriosas sem riscos, sem perigos, como um simples burguês que rola de elétrico cá por baixo? Um aviador que não brinca sorrindo com o seu mau destino, que não vence com um piparote às horas más, as tirânicas forças da natureza sempre em luta, terrível descobridora de desalentos? Um aviador que não é senhor do céu, da terra e do mar, a força, que a não dobra como a cabeça vencida de uma amante rebelde entre os seus braços de aço? Um aviador sem mascote, sem audácia, sem panache? É lá um aviador? Não passa de um soldado que deserta as primeiras balas. Um aviador sem a sua companheira vestida de negro, tocada de luto ao seu lado, ao lado do seu peito, na carlinga, a morte. A esta ideia, um brando sorriso encheu-lhe novamente o rosto de claridade. Não, ele não a amava, ele não amava a morte, não, mas era-lhe indispensável e doce como o mal da saudade. Era-lhe precisa-lhe ao seu lado a lutar com ele, enrolando sem descanso o fio da sua vida moça e ébria de audácia entre os seus dedos sem piedade. Era-lhe indispensável, precisava de lhe sentir o hálito gelado, de a sentir debruçada sobre o seu ombro, a arrastá-lo para longínquos e ignotos países de aventura, onde seria bom, talvez, aportar um dia nervos cansados, cabeça esvaída, braços pendentes na suprema paz dos supremos abandonos. Dominado por uma invencível obsessão, de novo febril, ansioso, atravessou a pressa as ruas escuras, as ruas solitárias, caminho de casa, galgou as escadas a quatro e quatro, empurrou a porta de repelão, entrou no quarto, deu volta ao comutador, ao seu olhar foi cair imediatamente e instintivamente sobre o grande envelope branco lacrado a vermelho vivo. Abriu a janela de par em par sobre o bulício da rua e então, serenamente, distraidamente, num ar de quem pensa noutra coisa, foi se entretendo a lançar ao vento como quem atira pétalas murchas os pedaços rasgados dos preciosos papéis que horas antes lá encerrara e que representavam o melhor do seu esforço, o fruto abençoado das suas febres, o triunfo das noites de vigília, as asas do seu sonho feérico, da sua doirada quimera, perseguida e vencida. Foi depois as peças do motor, meteu-as dentro de uma mala, Dive e dizia destino ao outro dia, o fundo do mar, talvez. Feito isto, como um justiceiro em paz com a sua consciência, deitou-se e dormiu descansado como havia muitas noites não dormia. No dia seguinte de manhã, quando o avião sucou de novo os ares como uma grande gaivota pairando sobre o rio, o aviador olhou para o lado, ao lado do seu peito, na carlinga, e sorriu a companheira invisível que não quiser expulsar. Chegamos ao fim deste Leitura de Ouvido. Se você gostou, deixe sua avaliação na Apple Podcasts ou siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga também o Arroba Leitura de Ouvido no Instagram e Facebook. Quer anunciar ou propor alguma parceria? Converse com a gente pelo e-mail leituradeouvido arroba gmail.com e a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Daiana Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Pieseschi. Esta é uma produção da Roca Studios.